A CIDADE NO BRASIL Dá-me mesmo apetecer, dá-me mesmo apetecer Entrar cá na brincadeira Entrar cá na brincadeira Para o Daniel tem de ser E outras palmas para a canteira Eu faço da mesma maneira Faço da mesma maneira Há um ano que aqui não vinha Há um ano que aqui não vinha Mas hoje calhar uma manha E até veio mais magrinha Boa tarde a toda a gente Boa tarde a toda a gente Daqui vos mando um beijinho Daqui vos mando um beijinho E também quero agradecer A todos o vosso carinho Palmas para o Daniel E para o Walter São Martinho Em terras do Alto Minho Em terras do Alto Minho Já cheguei a Boçameira Já cheguei a Boçameira Boa tarde a Boçameira Boa tarde a São Martinho E boa tarde a Cantadeira Vamos lá para a brincadeira Vamos lá para a brincadeira Para que nunca ganhe a pena E boa tarde a quem subiu Ao Monte da Magdalena As minhas quadras modestas Espero que vos valha a pena As minhas quadras modestas Apresenta a Maria Magdalena E a comissão de festas Com que então vieste gordinha Com que então vieste gordinha Eu vou-te dizer entretanto Eu vou-te dizer entretanto Então vais-me lá, viu, vinha Como é que me gaste tanto E eu canto de vez em quando E eu canto de vez em quando Que eu lembro a vida a cantar Falaste em Santa Maria Magdalena Falaste em Santa Maria Magdalena Que eu também tive a escutar E agora para São Cristóvão Tu tens as palmas no ar Oh, Walter, vou-te contar Oh, Walter, vou-te contar Que eu percebo do artigo Que eu tinha barriga grande Ai, aquilo estava um perigo Agora tenho emagrecido De trabalhar com o meu marido Sei querer ser intrompetido Eu sei querer ser intrompetido Eu sou da Arcos de Valdez Não brinques muito com o marido Que ainda vai se enchar outra vez Como é que ela emagreceu Como é que ela emagreceu Minha mãe se achar em virança Este é dos anos bombeiro Não sabe como nasce uma criança Mete os pesos na balança Mete os pesos na balança Eu não vim para estragar a escrita Vias-te bem de emagrecer Que estás cada vez mais bonita Mas não fiques a boleta Mas não fiques a boleta Antes vi estes inchadinha Antes vi estes inchadinha Em dois mil e vinte e quatro Vias-te mais delgadinha Para o ano vens outra vez inchada E a culpa será minha Tu és alma, salve é rainha Tu és alma, salve é rainha Que voltas o mundo tem Eu até posso vir para o ano Que voltas o mundo tem E olha se vier inchada E o rei me diga uma mãe Mas o filho não será teu Que este aqui não encha ninguém Só se for do Daniel Só se for do Daniel Ele anda com muita pedalada Mas eu tive a olhar para ele Também tenho a barriga inchada E para me encher a minha Só com placa e quem prestava Deixa de ser destravada Tu deixa de ser destravada Para eu não combater vingança Ele trouxe a barriga inchada É a loucura e a escabeça E é o que me dá força Para tu fazer ser outra criança É que a ministra Para me ensinaram E não me saio da memória É que um homem sem barriga É que um homem sem barriga Também é um homem sem história Música Música Legenda por Sônia Ruberti